Tá na linha pessoal, e é monstra, é monstra, é monstra, meu Deus do céu o tamanho. Deixa eu já tirar, tirar a outra aqui pra mim, pra mim tirar. Aí pessoal do Elite do Stilink, vou dedicar essa captura aí a vocês, tá aí o bichão, 30 kg de carpa, carpa cabeçuda, pego no Stilink. A prova aí que a nossa categoria dá certo, e a gente é capaz de pegar peixe grande aí. Valeu pessoal, um abraço a todos, fiquem com Deus. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, tô com o Fagner, tudo bem? Tudo bem. Prazer em conhecer. Seja bem-vindo ao nosso município. Como é que é o nome da cidade? Vargem. Então vamos aí, vamos pescar? Vamos pescar, vamos tentar né? Pois é, pessoal, você que tá assistindo nós aí, fica no vídeo, nós vamos mostrar um homem que pegou no Stilink, aquela funda, mostra a funda aí pra nós. Ele pegou um peixe, gente, de 30 kg, tá? O peixe tá lá, nós vamos mostrar daqui a pouco no vídeo, nós vamos mostrar como é que funciona. Gente, não sei como é que você conhece aí, onde você mora. É, Stilink, funda, tiradeira, cetra, aqui na região é cetra, né? Ah, aqui é cetra. A gente fala Stilink que é universal, né? Então, você pegou um peixe com 30 kg. 30 kg. Quem tá assistindo vai dizer, não, é mentira, é coisa de pescador. É coisa de pescador, né? É, mas é verdade. Tá gravado pra quem quiser ver. A captura. E esse aqui é um dos equipamentos que a gente usa, né? É, que eu mostro o vídeo. Tá, vamos aí. Vamos lá perto do rio? Vamos lá perto do rio. Que o pessoal entendeu que é uma... É uma simples... Então, você gosta muito de pescar? Ah, eu gosto. Pescar, a gente pesca desde pequeno, né? Só que aí surgiu essa modalidade de pesca em Stilink. Eu também não acreditava muito no começo. Surgiu com o nosso amigo lá de Goiás. Lindo, moderno. O pessoal que sabe do que eu tô falando, sabe de quem que eu tô falando. Essa pesca em Stilink. Você pesca com cetra. Como é que eu vou pescar com cetra? Vou dar uma pedrada no peixe? Pois é, cara. A mesma coisa que a pessoa pensa, né? Mas, na verdade, é como se fosse uma pesca de arpão, né? O pessoal pesca com arco também. Você usa uma cetra com uma linha presa num spincast, que ele chama, né? Que é como se fosse um mulinetto. Uma carretilha, só que é própria pra isso. É preso aqui no braço. E a gente dispara aquela cetra. Aí, fisga o peixe e traz na linha. Isso é um estilo. É um estilo, como é que eu vou dizer, copiado até de outros países, né? Sim, sim. Esse daí começou. Tanto que a gente conversando com o Widi lá, que é o Widi moderno, que ele falou. Ele viu um vídeo na internet há uns 5, 6 anos atrás. Lá da Indonésia. O pessoal pesca muito lá, sim. Lá é cultura deles. Pescar com Stilink? Com Stilink. Só que lá eles usam um sistema diferente. Daí aqui, quando veio pro Brasil, que o brasileiro gosta de fazer gambiarra, adaptar as coisas, né? A gente mudou. Botou uma carretilha lá. Eles pescam com um sistema bem rústico, assim. Que é a linha e um pedacinho de madeira, só pra segurar. Aí aqui no Brasil a gente adaptou, né? Melhorou a exceta, que é a fisguinha. A linha também. Começou a usar a linha multi-filamento. Deu uma incrementada e funcionou bem. Tem bastante gente aí no Brasil afora pescando coitinho agora. Olha só. É uma coisa bem interessante, porque muitas vezes tá lá na lagoa, o peixe tá passando na tua frente e você lá com a linha, assim. Dá vontade de pular dentro e pegar a mão. Não vai vir com Stilink, não. Você consegue fisgar o peixe. Não precisa estar necessariamente lá, esperando. Ele fisgar o teu pãozol e você que vai fisgar ele. Olha só, gente. Pescaria com Stilink. Olha, a gente já viu de tudo. Aí, quando você me falou, aí eu fui dar uma... Ela é bem popular, né? Hoje é popular, né? Sim, é popular. Tá crescendo, dia a dia. Inclusive, essa semana a gente tinha um encontro aqui com os Stilinkheiros do Sul. A gente fala só que de como, devido à chuva, a gente entra no Rio Grande. E aí vem o pessoal do Paraná, do Rio Grande, aqui em Santo Catarino. E assim, aqui no município. A gente acabou cancelando devido ao enchente, né? Mas, para você ver, a continha que já está crescendo, né? A gente, de vez em quando, se reúne assim, a galera. Tá. Então, nós estamos no município de Vargem, Santa Catarina. É isso, né? Isso, é. Ali é São José do Serrito? Não, aqui é Vargem. Ali é Vargem, do lado do Rio também. É que aqui é onde é da represa, né? Hoje está bem cheio, por causa de chover muito, né? Mas a divisa ainda é do outro lado daquele morro, lá. Daí é a divisa com São José do Serrito. São José do Serrito. Aí, aqui para a direita, é a divisa com Abedão Batista. Aqui nós estamos no meio do município, gente. Então, Fagner, mostra para nós como é que funciona. Vamos, vamos, vamos. Vamos mostrar a pescaria no Stilink, gente. Olha só. Inclusive, você vai disponibilizar um trecho aí para nós mostrar dessa captura, né? Do peixe de 30 quilos. Foi uma carpa. Hoje não está propício para ver o peixe, porque a água está muito suja, né? Como choveu muito, está embarrado, dá para vocês verem. Olha só, pessoal, vamos ter uma aula. Esse daqui é o SpinCast. Se alguém quiser procurar, o nome correto é SpinCast. Ele é uma mistura de carretilha com molineta. Ele é fechado aqui, né? Já para a linha não embaraçar, não tem perigo dele. A gente usa uma linha... Essa aí é uma 0,50. Olha, gente, olha. O multifilamento é para 35 quilos, essa linha aqui. Ele é bem forte. Aí tem uma pulseira, né? Esse aqui foi feito para botar em uma vara de pescar, né? E aqui tem uma pulseira própria que vai no braço aqui, olha. Pergunta. Com certeza você vai me fazer e eu vou responder. Tem perigo de pegar na mão? Tem perigo de pegar na mão. Ah, dá um acidente. Tem perigo. O pessoal vê muito vídeo na internet aí e quer fazer em casa. Você pode fazer em casa, óbvio. Mas tudo tem uma maneira certa de fazer. O pessoal só vê o vídeo lá pescando e vai e faz em casa. Isso daqui tem que ter uma medida certa. Não pode passar de 15, 17 centímetros. A loma aqui, né? O estilinho tem que ser reto, né? O cabo. Essa cordinha aqui também não pode ser maior que isso aqui, ó. O que acontece? Não pode ser como aquela de estilingue mesmo que é? Não, não pode. Aquela é para tirar a pedra, né? Ela tem que ser própria. Essa daqui, ó. Tem vários modelos de fisga. Essa daqui é que eu uso. Ó. Ela vai rosquear daqui, ó. Cara, isso aí tudo o índio que inventou? É, esse daqui ele... Ele que inventou. Ele adaptou? É. Essa daqui foi eu mesmo que fiz. Que eu fiz o modelo. Aí tem um amigo meu, o Valmir, lá de São Paulo. Do canal Hortesanal Estilingue. Aí eu pedi para ele, o Valmir, faz para mim a seta mamba negra. Que tem nome, né? Tudo tem nome. Seta mamba negra. É, esse daqui é o estilingue coiote. Também, ó. Do José. Ele também fabrica na Hortesanal Estilingue, né? Um abraço para todo esse povo aí, né? Estou fazendo merchan. Depois você coabra dentro. Aí o Valmir faz para vender? Ele faz para vender, né? Ele tem na internet para quem quiser comprar. Aí eu dei o modelo e ele fez para mim. O negocinho de rosquear aqui para ficar. Se entrar no perfil, você tira aqui. Né? Aí vai preso aqui, ó. Ah! Olha ali, gente. Vai preso na... Como é que chama? Na fisga. Aí tem uns que é uma cava. Aí tem uma cavinha aqui, ó. Aí você engata a cavinha física por cima. Eu já quis fazer já direto na fisga. Para você ter mais agilidade. Enxergar o peixe e já atirar, né? Eu estava falando dos acidentes. Aí o pessoal faz esse negócio aqui torto assim, ó. Ou isso aqui muito grande. O que acontece? Na hora de atirar... Na mão. E rola e vem na mão. Tem muitos casos na internet aí. Entra aqui, ó. E fica aqui, ó. Aí é perigoso. Tem que cuidar. Eu nunca me acidentei. Tem as luvas para vender na internet. Ou você faz de proteção. Eu nunca usei, mas eu sempre estou me cuidando. Sabe aquela luva de açougueiro? De, 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 de... Como é que é? Aquela é para corte, né? É para aquela... Ah, não vai resolver. Ela vai entrar na mão. Tem a luva que é de couro, né? Ela é uma luva de couro. Ah, de couro. Tem uma chapinha de aço. Aí causa acontecer. Mas se você fazer certinho, não tem perigo. Já faz quatro anos que eu peço que nunca me machuquei. Olha só, gente. Então é só ter cuidado. Tá. E é basicamente isso que você precisa para pescar com o estilingue. O estilingue, a seta, né? Que isso que você pode fazer em casa. Esse que faz com as medidas certas. A seta também você pode fazer em casa. O que você vai ter que comprar é o stinker. Tia linha. A pulseira também você pode apresentar. Olha só. E vou dizer que é uma pescaria muito gostosa. Vamos dar uma olhada na verdade. Que está sujada, mas vai que tem alguma não comendo, né? É verdade, né? É. Tem horário, alguma coisa, sim? Para pescar. Esse horário é bom. Só que está muito fijado, né? Tem que fugir com ele, né? Fazer um vídeo pra cá. Olha aqui, ó, pessoal. O que vai ter aqui de peixe grande? Carta. Carta. Subiu muito. Subiu muita água. Ela está muito suja. O normal dela é lá... É lá naquele... Naquele matinho lá, o nível normal, né? Ah, tá. Está muito acima. Muito acima. Muito acima. Mas isso aí, pelo que eu estou vendo, ele pega uma velocidade bem forte, né? Pega. Nossa, que perigoso. Tem que cuidar, mas... Olha. Vamos lá. Obrigado, Eli Walker. Ai, pequena, dá um tiro aí pra nós ver. É, subiu, subiu muito tarde, meu Deus. Eu nunca ter gado aqui no saco. Nesse lugar aqui? Não. Olha aí, gente, ó. Ô, dá mais um tiro aí pra mostrar pra nós. Pra mim pegar o detalhe do, o detalhe do tiro. O pescarinho tem que ficar tudo cuidando. Às vezes você tá do lado, a laguinha tem um pertinho. É, né? Ó, aqui funciona assim, ó. O espirinho que ele tá travado. Aqui você aperta esse liberador aqui, ó. Aí a linha fica solta. Por isso que tem que ser um spin cast, né? Normalmente você atira de 10, 15 metros, né? Não mais do que isso. Pode, pode se atirar mais, mas pra garantia de acerto, né? Aham. Parece que tem um peixe lá, ó. Aqui reto, ó. Por cima da água. Acho que é um pedaço de madeira. É um pedaço de madeira? E você veja bem, precisa ter muita... Precisa ter muita precisão, né? No tiro também, né? Tem, porque isso daqui é igual atirar com arco e flecha. Pra quem tira com arco e flecha sabe o que eu tô falando. Isso daqui é tiro extintivo. Tiro extintivo o que que é? Não tem mira. Você pode até fazer uma mira no canto aqui, mas é extintivo. Você vai... Como se fosse assim, mais ou menos aonde você sabe mais ou menos onde vai pegar, entendeu? Não é uma mira certa. Pô, mas eu tô achando que é um peixe lá, cara. Tá vendo lá? Não. Aqui, ó. Ele tá andando perto daquele matinho lá. Ah, lá na frente? É. Dá um tiro lá, só pra... Só pra levar, hein? Ó, gente, aqui. Esse que tá bem no meio da câmera, hein? Não dá de chegar mais perto? E aí, né? Tá com o olho bom? Não é o peixe, porque se fosse o peixe já tinha ido, né? É, não é. Não é um pedaço de marido. Aham. Ele deve enroscar muito, né? Aqui, na verdade, agora essa água ali, aqui é tudo potreiro. Aqui subiu muita água, né? Uhum. O normal dela lá naquelas áreas maiores, ó. Aqui tem o riozinho que desce e... E como que foi a captura do peixe de 30? Porque isso aí é inédito, né? Sim, eu acredito... Eu não sei, né? Eu acredito que hoje, destilingue no Brasil, que a gente vê pela internet, acho que é maior, por enquanto. Pode ser que alguém pegue uma maior, né? Uma de 30 aqui. O maior peixe do Brasil foi você que pescou. Destilingue. Destilingue. Destilingue foi. Eu não vi outro postar alguma coisa ainda, né? Pode ser que alguém tenha pegado e não poste vídeo, a gente não saiba, né? Sim. Mas, por enquanto, hoje foi a maior. Ela tava... Porque a carpa cabeçuda, ela não se mexe em tanto que ela tava num... A água tava escura assim, né? Aí eu só vi um movimentinho... Era uma suda, era uma suda. Uma suda. Uma água grande. E sabia que tinha peixe grande assim? Desse tamanho. Eles não sabiam. Porque a carpa cabeçuda, depois que ela fica grande, ela não faz movimento, sabe? Ela aprende a andar muito devagarzinho. Aí eu só vi um vulto passando. Tipo, um pedacinho assim do peixe. Porque eu coloquei. É uma carpa normal, de 5, 6 quilos. E eu atirei. A hora que eu atirei, que ela levantou o rabo, que eu vi o tamanho que é. Aí o negócio foi tenso. Aí me deu uma tremedeira nas pernas, já me enrolei na linha. Mas foi... Consegui tirar. Foi um... Sabe quando a gente... Pois é, você falou que levou uma grande sorte. Levei. A fisga pegou nessa parte aqui, onde entrou no peixe, pegou na coluna dela. Pegou na coluna. Eu atirei no lombo, pegou na coluna. Aí ela não tinha mobilidade pra... Ah, pra... Porque um peixe de 30 quilos, numa linha dessa daqui, ela tem... Ela é pra 30 quilos, 35. Mas você não vai segurar isso aqui na mão, vai até aturar os dedos. E ela vai ir pro meio da lagoa, vai se enroscar e você vai acabar perdendo. Aí como pegou na coluna dela, ela perdeu mobilidade. Aí eu consegui dar mais um disparo e tirar ela pra fora. Então aí que foi a jogada. Tá. E... Então, tecnicamente, você não ia lidar com um peixe de 30 quilos nessa linha? Não, não. Impossível? É. Foi... O brinco capiazado foi 10% talento e 90% sorte. História de pescador. História de pescador. Mas aconteceu. E aí... E aí tu pegou no meio dela. Inclusive, tem o vídeo, pessoal. Nós vamos desplanalizar no final aqui. Vamos colar o vídeo dessa captura aí. Pois é. E aí você... Como é que você tirou ela da... Como é que é esse processo? Imagina 30 quilos. Nós vamos mostrar, pessoal. Tá lá no freezer o peixe inteiro. A hora que eu atirei, que não tá falando, eu achei que era menor. Mas um peixe mesmo assim, de uma carpa, como tem aqui na região de 5, 6, 8 quilos. Ela briga muito. Não, eu peguei uma de 8 quilos na mesma carpa cabeçuda. Eu demorei 15 minutos pra tirar da água. Pegou numa região que não afetou a coluna, nem nada. 15 minutos eu fiquei pra poder tirar. De 8. Imagina ela de 30. Então eu consegui tirar. Tem que falar a verdade. Por causa que pegou na coluna. Mas a emoção é muito grande. Você vê aquele bicho. A hora que ela levantou, aquela rabo. Aquela barbatana dessa largura assim, ó. Mais de palma. Digo, meu Deus do céu. Me amoleceu as pernas. E daí eu fui tentar tirar o equipamento da sacola. Que eu tenho dois, né gente? Aham. Por causa disso. Aí eu me enrolei na linha. Daí consegui dar mais um disparo. Aí eu tirei ela pra fora. Você pegou e amarrou. Daí essa linha aqui em algum lugar? Não. Nossa, que eu soltei. Soltei. Daí eu vi que ela não ia pro meio do... Ah, ela tá. Aí eu vi que ela não ia no meio que ela não tava conseguindo. Aí eu digo, vou dar mais um disparo pra garantir pra mim poder puxar, né? Mas eu não imaginava que dava 30. Depois que eu fui pesar, eu sabia que era pesado, mas não que era tanto, né? Daí com duas linhas ficou mais fácil tirar. Não sei não. Daí ela já tava na velhinha, né? Aí ficou mais tranquilo. Mas tem o pessoal aí também que pesca. As pescas ficam muito tilápia com isso aqui. Ah, é? É, porque tilápia é um peixe de superfície, né? Tipo, se fosse limpar a água e tivesse tilápia, agora com o sol elas ficam paradinhas, né? Pra quem conhece tilápia sabe o que eu tô falando. Aí é bom pescar com tilápia. Aí o pessoal normalmente sobe numa árvore ou fica de tocaia, né? Aí fisga tilápia. Aí consegue pegar 20, 30 metros. Porque é tilápia um peixe menor, né? Um quilo. É, um quilo. Mas tem gente que já pegou tilápia cinco quilos já. Tem vídeo na internet, mas é muito, muito, muito gostoso. Pra quem lida com tilápia sabe o que é gostoso. Que você não fica esperando o peixe, né? Você vai atrás do peixe. É a mesma coisa se estivesse caçando o peixe, né? Assim, entre aspas, né? Mas é bem interessante. A emoção é a hora que você fisga e pra você tirar pra fora. E a gente pesca pra comer, né? A gente não pesca pra... Quando vai pescar com tilápia ou tilápia ou outras coisas, os peixes, ela pega lá dois, três, quando não consegue, vai pra casa e vai comer. É o que chama a família. É. Não vai pra vender. É uma coisa predatória. Sim, sim. Então o pessoal que dá um recado aí, que vê um pescador de tilingue, não brigue com eles, tá? E ele pega muito pouco também, né? Sim, vai pegar um por vez, né? Então, entendeu? Tipo, é três, quatro no dia. Vai pegar, vai levar pra casa e vai comer. Entendeu? Não é aquela coisa predatória. É mais é pela diversão. O momento, você tá junto com a natureza ali. Você tá saindo dessa rotina. Nossa rotina no dia a dia tá muito complicada, né? A gente só vê coisa ruim acontecendo e assim você tá junto com a natureza, tá ali quieto. Porque eu te falei, muitas das vezes que a gente vai, a gente não pega nada. Às vezes não consegue, que nem hoje, ó. Então, o dia tem sol, mas a água tá suja. Então, o dia você consegue ver, né? Tá muito cheio o lago, mas só o fato de a gente tá aqui, conseguir vir na verda do lago, olhar a paisagem, curtir a natureza, já vale a pena você ter saído de casa. É uma terapia pescar? É uma terapia, pra quem pesca, né? Pra quem gosta. E pra quem não gosta de ficar lá na verda da lagoa aqui, ó, eu sugiro, entro na molinidade, peço contigo. Porque dava pedrada aí nas vidraças do vizinho. Também é relativamente barato, né? Não é equipamento caro, não é equipamento grande, né? Ó, JJ hoje, claro, que nem eu falei, isso aqui é comprado, né? Mas se você for, tem kit hoje na internet, que até o próprio Índio vende, o Josué vende, o Bob Lurvende. Mas se você for comprar só o molinete e a linha, você vai gastar uns 250 reais. Só que isso daqui não tem no Brasil, né? Isso que você tem que importar. Aquele site lá, chinês lá. Mas é relativamente barato, 150, agora com a taxação, vai limpar uns 200 pila. Isso vai pagar mais uns 50 pila na linha boa. Como chama isso aqui mesmo? Isso aqui é SpinCast. SpinCast. Lá na internet tem que vir até capuceiro. Olha só. Já é pra isso? É, é pra isso, né? A pesca de estilíngue. A pesca com estilíngue, o nome, se digita lá, já aparece pesca. Qual que é a desvantagem da pesca de estilíngue? Justamente que nem essa. Você vê em urso e não vai poder pescar, né? Vento, você não consegue ver o peixe. Tem que ver o peixe. Quem sabe isso aí seja um estilo a mais pra tu ter? Você que sai de barco, você tem o teu estilíngue e tal? Sim, ele é pequeno. Você leva dentro de uma sacola, numa mochila. Você ter o teu kit pesca de estilíngue e ter a vara pra pescar? Claro. É o que o pessoal faz, né? Normalmente faz isso. Eu não levo vara, né? Você é estilíngue mesmo? Eu gosto de estilíngue. Mas... É uma coisa que é... O primeiro ponto é pequeno. Você consegue levar... A desvantagem é essa. Se for pescar só de estilíngue, hoje é o exemplo. Tá muito cheio e tá pujado, você não vai conseguir ver o peixe. Tem que ver pra acertar, óbvio. Tem que pescar peixe grande. Acima de dois quilos, uma coisa assim? Não, não. Tilápia, carpa... Taraíra. Taraíra. E a Taraíra dá assim na beira, né? A Taraíra, com menos esperas, ela sai moendo, né? Aqui tem bastante Taraíra nesse lado. Mas o tamanho do peixe não importa, né? Quando for muito grande, você tem que levar sorte daí. Mas normalmente você consegue pegar peixe de quilo, dois quilos, né? Nessa faixa que o pessoal pesca. Mas é bem... É uma coisa bem interessante. Eu, pra mim, agora é uma terapia, na verdade. Então, beleza. Dá mais um tiro aí, pra nós... Puxa vida, podia parecer uma abençoada aí. É. E é o que tu falou, às vezes tem alguma madeira boiando, ó. Vamos dizer que aquele tapizinho ali fosse um peixe. Ah, tá. Se fosse um peixe, eu tava na linha. Muito bem. Então, vamos lá, pra nós mostrar o peixe gigante. Vamos lá, vamos lá. Já mostrou, não funciona infelizmente, não. É. Não colaborou, isso não se manda. Essa lagoa que você foi pescar, que tamanho que era? Só dá uma oqueira. Ah, uma oqueira. Uma oqueira, né, quem tem... Aham. Você pega autorização para pescar. Pois é, você tem um canal no YouTube também. Tem, o canal Pesca Serrano, mano. Pesca Serrano. Lá tem todas as capturas que eu faço, hein. Todos lá os vídeos. Quando você vai e não pesca, você não grava daí? Não gravo. Bárbara, né? Tem mais essa desvantagem, né? Tem mais essa desvantagem, mas a gente vai postando conforme vai fazer as capturas, né? Tem uma galera aí que posta. A gente tem o grupo Elite do Stilink. Olha o pessoal do Stilink. Consegui o JJ aí. Ele tá dando, vendo entrevistar aí a nossa categoria. Claro, e tô divulgando vocês aí. Esse grupo tem gente do Brasil inteiro. Um grupo de WhatsApp, né? Aí tem gente do Aque, de Goiás, de Brasília, lá do Instituto Santos, do Sul. Aqui tem um monte de gente. A gente conversa, troca ideia. O pessoal lá, tudo pessoal simples, gente boa, sabe? A galera que pesca pro Stilink, são tudo gente boa, tá? Ah, muito bem. Tá na linha, pessoal. E é monstra. É monstra. É monstra. Meu Deus do céu, o tamanho. Deixa eu já tirar. Tirar o outro aqui pra mim. Pra mim, me tira. Aí pessoal do Elite do Stilink. Tá aí o bichão, ó. 30kg de carpa, carpa cabeçuda. Pego no Stilink. A prova aí que a nossa categoria dá certo. E a gente é capaz de pegar a peixe grande aí. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Fica com Deus. Olha só. Então, seu tio tem um parapente lá em cima? É, ele tem uma pista. Como é que é o nome do seu tio? Chiquinho. Altair. Nada a ver, né? Altair é apelido de Chiquinho. E ele anda de parapente, tá? Ele comprou, ele anda, só que eu não vi ele pulando. Eu tava falando pra você, eu tenho medo e é o tour. Depois daquele pinheiro lá do Rio Grande do Sul, de Flores da Cunha, que eu andei, aí... Era uma casinha que ele fez, só que era um jeito de subir, assim, meio... Ah, meio estranho. Meio estranho, vá. Depois eu te mando esse pra tu ver. É, na verdade, lá é um... Ele tá querendo fazer um ponto turístico lá, né? Ah, é um ponto turístico, mas é um local muito bonito. É o ponto mais alto do município. Ah, tá. Então, o município da Vargem tem quantos mil habitantes? O último censo agora deu 2,800. Parabéns, é maior que o Capão Alto. O Capão Alto tem 2,600. Agora tem um pouquinho mais, porque tem a obra, não tem a obra? Ah! Deve estar nos três, né? Mas é nessa faixa aí. Beleza. O censo demora, né? Dez em dez anos. Foi em 2023 e o último foi em 2010, se eu não me engano. É. Bora. Então, vamos lá mostrar o peixe. Pessoal, nós vamos gravar. Vamos lá, o pessoal não vai acreditar. É, né? Eu só enrolo. Vamos aqui na lagoa, não pegamos nada. É. É, mas essa é a vida do pescador, né? É. O negócio que eu falei, é só o fato de você sair de casa. A gente podia ficar em casa lá, vendo um filminho, mexendo o celular. E quando vê, deu 5 horas, 6 horas. Já bate aquela deprê de domingo, né? É. E começa a segunda e o cara não fez nada, se não se engano. É. Vai para o verde lagoa, vai lá caminhar. Então, leva o filho, leva a mulher. Pois, eu estava vendo isso aí, as memórias que você gera no teu filho relacionado à pescaria. É. E pode ser aquela pescaria mais simples, com minhoca e tal. Mas isso gera uma memória nos filhos, na família, que é uma coisa louca. Nossa. Aquela expectativa. Isso é verdade, viu? Eu tenho uma lembrança só do meu avô. Ele morreu quando eu tinha 4 anos. A lembrança que eu tenho, eu com a criança de 4 anos é eu. E eu tenho até hoje guardado. Vamos usar o zinho. Se eu achar em casa, eu vou te mostrar. Eu na beira de uma lagoa pescando com ele. Olha só. É o que eu tenho, viu? Aham. Eu tenho que ficar marcado. É. Não, a pesca, a pesca é uma coisa muito profunda. Ela é muito mais do que... Pois é, tem o detalhe. Tem gente que gosta de pescar, não gosta de comer. Você, Fátima. Cara, eu gosto mais de pescar do que comer, na verdade. Mas eu gosto, gosto de pescar. Tem que eles que tinham fritido, né? Eu prefiro, a maioria dos meus peixes que eu pesco é carpa, mas eu ainda prefiro tilapia. É. Pois é, a tilapia, ela tem uma preferência aí. Faz universal, né? É. Mas a carpa é gostinha. Só faz uma carpa recheada e a carpa não. Aquela lá. Nós vamos fazer ela escalada. Para perto, assim. Ah. Ela é muito grande. Você ia fazer passar turma aí dos amigos que não vinha aí, não? Não, essa é outra. Um amigo meu, nosso amigo aqui da Santa Rita Lindonês, que começou a pescar com estilinho também, pegou uma aqui no lago. Pegou na estilinho, mas pegou na vinha, pegou 12 quilos e ia fazer essa. Mas 12 quilos já é grande. Nossa. Ó, pessoal, vamos junto aqui. Vamos. Vamos lá. Vamos tirar esse chapéu aqui. Vamos conectar aqui. E vamos até lá. Mostrar. 30 quilos, gente. Foi a maior que você pegou na vida? Foi. Foi a maior? É, eu fico... Eu não sei, assim, por exemplo... Todo mundo já deu uma de pescador na vida, né? Tipo, eu já dei. Não me lembro, assim, da maior que eu peguei. Sei lá. 2, 3 quilos no anzol. Mas já é. Na verdade, o tamanho do peixe não importa muito, né? Não. O pessoal me fala, ah, Fábio, depois você pegou essa aí, agora as que você pegar vai ser tudo pequeno. Eu digo, não, na verdade, para mim não muda. Porque o que importa é estar na lagoa, né? Porque esse é um caso que acontece, né? É. Como é que é? Esse é uma... É uma... Pois é, um caso desse aí, ele é um em quantos? Ah, vamos dizer uma em mil? É, né? É, talvez... Talvez mais. Talvez mais. Talvez... Talvez uma em 10 mil, porque... Porque é o seguinte, quanta gente pescando de Stiling tem no Brasil aí, né? E aí nós não vimos. Não tem, é. Não tem esse registro. Acredito que do Brasil hoje é a maior registrada, né? A registrada que eu vi hoje na internet é essa de 30 quilos. Tem amigo meu que já pegou no Stiling, que não postou, mas... Mas eu sei que não entra, já pegou de 22, 23 quilos, né? É, e tem aquela questão de... Aquele exato momento do disparo, você tem. Né? Tirando, pesando, né? Isso você tem tudo no teu canal, pesca serrana. Sabe o que acontece aí, JJ? O Stiling, pra quem gosta, vídeo pra quem tem os canais, não tem como você editar. Porque tudo acontece ao vivo. Se você fazer um corte, a pessoa vai ver, entendeu? Entendi. Não tem como, ali, você pegar o peixe, fazer um corte, a pessoa vai notar. Então você tem que gravar, e aquilo ali é a realidade. Os canais de pesca geralmente é isso, é muito real, né? Sim, é real. Todos, né? O pessoal brincava, ah, mas daí você pega o peixe, espeta, pega no ar e depois espeta e depois grava. O pessoal ainda não acredita muito, né? Pois é, mas a câmera vai aonde? A câmera tem que botar na cabeça. Ah, eu não mostrei o suporte. A câmera vai na cabeça. Isso, vai na cabeça. E aí... Tipo câmera de moto, né? Ah, entendi. Então você tem toda a visão ali. O que você tá vendo é o que a câmera tá vendo. É. Eu achei muito legal que, tipo, aquela que você fez ali, pegou o exato momento da captura do peixe, sabe? Sim, pega. Foi muito chato. Você tem que estar sempre gravando, né? Tem que estar esperto. Acontece de você pegar o peixe e não estar gravando. Puxa... Você esquece de ligar a câmera, né? Já aconteceu. Já. E todo mundo acha que já aconteceu. Naquele exato momento da captura do peixe, eu não tava ligado. Você esquece de, na fundação, de ligar a câmera, né? E não precisa se deixar ela ligada direto, vai acabar a bateria, vai acabar a memória. É. E ligando e desligando. E aqui, todo mundo já aconteceu. Todo mundo já aconteceu. O maior peixe... Já pensou? Puxa vida. Ah, peguei essa aqui. Daí ninguém ia acreditar, né? Ah. Ó, lá em cima do morro, lá. Ah, lá em cima do morro, gente. Então, gente, vocês estão vendo reto aqui, ó. É lá onde é o... Do tio Chico. Só fica com a próxima, né? É. Mas eu não vou pular de lá, tá? Já tá avisado. Se quiser, nós ajeitamos o para frente, professor. Não, ajeitamos e aí a gente... A câmera vai, mas eu não vou. A câmera, eu ligo ela e solto ela e... Ai, ai, ai. Depois daquela, eu peguei até a média altura. Gravou o vídeo? Gravei lá em cima. Isso, vou ter que ver também. E ficou muito bom o vídeo. O senhor Luiz, do lado dele. Um senhor de 76 anos que... O homem é fora daqui. Na verdade, eles têm mais disposição que a gente, que é novo, né? É. Isso é porque eu falo com o pessoal. Principalmente aqui do meu município, né? Eles trabalharam tanto na vida. Que hoje eles merecem aproveitar o máximo. Mesmo assim, eles querem trabalhar, continuar trabalhando. Que nós não aguentamos o que eles fazem hoje, hein? Nessa geração de agora, né? É. Aí é muita facilidade. Não que a facilidade seja uma coisa ruim. Mas é que muita facilidade torna as pessoas fracas. É. Porque a pessoa se torna forte. Não porque ela quer. Mas é porque a situação obriga, né? É por necessidade, né? Ou você supera ou... É. E hoje eu penso assim, né? Cada um pensa o que ele quer. Mas existe muito vitimismo hoje na sociedade. Entendeu? As pessoas não estão... Só estão reclamando. Tem 50 pessoas que estão reclamando. E não tem uma dizendo não, pessoal. Vamos encarar as coisas. Tem que ser feito. É verdade. E agora? Como é que entra aqui? Agora vamos lá. A gente vai por aqui, né? Se você conseguir, tá vindo lá atrás. Dá pra ir... Dá pra ir pra ir direto. Aqui o negócio é meio tenso aqui. Tranquilo, gente. Ah, e fazendo mais uma propaganda. Eu faço nos artesanatos e também nas horas lá. Esse aqui. É uma coisa assim, né? Não, esse daí tá pra dentro guardado ali. Ah, então... Vamos mostrar. Vamos mostrar. Vamos mostrar. Olha aqui, gente. Então vamos mostrar o peixe. Gente, um peixe. De mais de 30 quilos. Vamos junto. Isso aqui é inédito, gente. É inédito. Pode sair pro Brasil pra mostrar. Deu boa que você guardou ela inteira, né? Sim. Ah, não. Tem que ser inteira, né? Porque isso aqui nem quase não coube no peixe. Olha só, pessoal. Com licença. Obrigado. Vamos chegando aqui, gente. Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Esse daqui. Nós mandamos fazer, ó. Esse aqui é o grupo. Grupo Elite. Elite do Estilingue. Ó, um abraço pra essa turma aí, gente. Elite do Estilingue. Muito. Salve, galera. Tem jeito do Brasil inteiro. Nós mandamos fazer a caminheira. Todo mundo que é do grupo tem onde é essa aqui. Muito bem. Tá aqui, ó, bicho. Olha aqui. Tá aqui ainda? Olha, gente. Pessoal, tá dobrado. Deu quanto? 30 quilos, 150 gramas. Foi gravado, pesado. Sim, foi gravado, né? E a... Olha aqui o rabo. Quase fora. Gente, ó. Aqui dá mais de 20 centímetros, ó. A borbatana dela. É só que ela tá congelada, que eu não sei se vocês vão conseguir tirar. Ela tá presa. Nós não vamos conseguir tirar ela daqui. Tá limpa já? Tá limpa, né? Ela deu quanto de comprimento? Ai, tá no vídeo gravado. Parece que foi 1,16, se eu não tô enganado. 1,16. 1,16. Gente, ela é muito... Ela enche a câmera assim, ó. Imagina, encheu o freezer. Claro, só comparado, esqueçou a cabeça, ó. Não compara a mão, né? É que pela foto e pelo vídeo, você não tem uma noção real do tamanho, né? Claro que aqui dá pra ver por causa do... Sim, sim. Pegou aonde? Pegou do outro lado aqui. É um adobe. Deixa eu ver se eu não consigo tirar. Tá bem. Tá uma semana e pouco aí, já. É, tá uma semana. Olha, gente, mas é... Mas ela pegou bem nessa região aqui, ó. A primeira. Pegou bem na coluna dela. Aí a segunda, ela tira um pouquinho pra baixo pra poder tirar, ó. Pegou bem assim. Uma carpa dessa tem quanto tempo de vida? Quantos anos de vida será que tem? Ah, no mínimo uns 15. Que tem estudos que falam que a carpa, segundo os especialistas, chega até 22, 25 anos, né? Então, assim, tem no mínimo uns 15. Pela idade da lagoa... O que que ela come? Essa daí, eu não sou bem perito no assunto, mas a carpa cabeçuda, que tem vários... Você tem a carpa capim, obviamente, que é uma capim, né? Essa daí, ela suga. Porque tem um... O pessoal fala que a carpa tem gosto de barro, né? Que ela suga. Não sei se é o plâncton. Quem mais especialista aí pode deixar nos comentários. Ela suga. Que ela filtra, né? Como se fosse o barro, o implante, todas as coisas ali. E esse é o alimento dela. Ela não é predadora dos outros peixes, né? Não sei até onde eu saiba a carpa cabeçuda, não. Tanto que ela nem dentro não tem. Então, ela saiba basicamente isso. É incrível. E ração, né? Pessoal que trata, né? É tratada, essa lagoa lá? Essa não. Essa é... Natural. 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 Beleza? Então, vamos mostrar o teu artesanato lá? Vamos lá, então? Vamos. Olha só, pessoal. Vamos junto aqui. Aqui é o município da Vargem. O que que você faz no dia a dia? Aqui nós temos uma fábrica de artefato de cimento com o pai aqui. Mas eu era funcionário público até o mês passado. Aqui é o município. Aham. Aqui nós reproduzimos os blocos, né? Ah, blocos. Olha aqui, a gente, olha, os blocos de cimento. Essa aqui é a máquina. Essa é uma das máquinas. Aqui é outra. Máquina pneumática. Uhum. Isso aqui é manual, que é lá, automatizado. E aqui são feitos os blocos, né? Olha só. Pra quem não sabe como é feito o bloco, sai assim. E aqui depois... Vocês vendem a unidade? É unidade, né? E aqui tem minha oficina. Pode caminhar por cima. Beleza. Ah, só antes que eu esqueça uma coisa. Passa o seu contato. A pessoa quer tirar alguma dúvida de pescaria de estilinho, quer conversar contigo. Ele quer começar na atividade, ele quer... Quer saber mais? Qual que é o contato seu? É 49, né? DVD 049-99-18-27-22. Beleza. Fala com o Fagner. E aí, pessoal, você vai tirar as dúvidas aqui. De repente vai ficar dúvida aí da pescaria. Olha só. Olha aqui. Ah, esse daí é feito de gesso. Esse daqui é lembrancinha. É, aí. Você pode guardar. Tipo uma vela ou caneta, coisa, né? Sim. Até que eu tinha parado de fabricar porque eu tava trabalhando na prefeitura. Agora você tá retomando. Agora retomei. Passei pintar ainda, né? É, olha aqui, gente. Você tem que fazer uma do teu peixe de 30 quilos, sabe? Você tem que fazer um quadro. Tem um menorzinho, tem uma traíra ali. Olha aqui. Aí tem uma pintura especial, né? Lá em cima tem um pintado. Olha isso aqui que legal. Ah, lá em cima, olha, gente, ó. Eu tenho as fotos disponíveis no Instagram. Esse aqui eu vou te dar pra você levar. Ah, pra mim? Oh, cara. Muito obrigado. Que show de bola. E um presente bom, porque eu gosto de cavalo. Cara, muito obrigado. Podia ser um desse aqui, mas esse aqui, como eu não pintei aí, na próxima vez que eu vim, tu leva um desse ou qualquer outra coisa. Ah, gostei desse também. Nossa, esse aqui é muito lindo, ó. Muito bom. Flamengo ali. Foi por amor. Olha. É muito gratificante esse teu trabalho aqui. É outra terapia. É? Outra terapia. A parte mais gostosa ainda, pelo menos pra mim, não é tanto fazer a peça do gesso, que é gesso, né? É pintar. Eu faço um tipo de pintura especial, né? Não é... É tudo feito na mão. Tem um Instagram, se você quiser seguir o Instagram lá, é blocospassosfagner3d. Coloca blocospassos lá que vai aparecer no Instagram. Fazer propaganda aí. Não, show. Não, e aí você... O pessoal faz o contato também. Ah, gente, ó. Essa é uma traíra, né? Uma traíra. Aí tem ela pintadinha lá, daí. Muito bem. Aqui, ó, gente, ó. Ah, você faz aqui esse porquinho. É, o porquinho. Esse porquinho, esse daí que você... Mas... Eu tenho dó de quebrar o porco. Ah, daí compra outro, né? Mas esse aqui saiu ontem, ó, da forma. É igual aquele que tá lá em cima. Que show, cara. Parabéns. Pra nós terminar, assim, qual é o conceito de vida que você deixa pras pessoas? O conceito que eu deixo agora, que eu disse, menos o último conceito de... Acontecimento que tem acontecido no nosso país, é... Seja humilde. Se apegue na família, que é a base de tudo, né? A hora que a coisa ficar complicada, é a família que vai te acolher. Não importa se é pai, mãe, filho, esposa, sobrinha, tua família, teu convite. E com Deus. Se apegue com Deus, bote Deus sempre em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nas tuas ações, no teu dia a dia, nas tuas decisões. Que as coisas dão certo. Parabéns, tá? Show de bola. Pessoal, vou anexar agora, no final do vídeo aqui, a pescaria, de fato, lá, como aconteceu. Um pedacinho pra vocês verem. Curto lá. Valeu, um abraço. Ó, vamos sair daqui. Pessoal, olha aqui, ó. Vou pegar aqui a panela agora. Você pega pra mim, por favor. Pessoal, se vocês estão assistindo, deixa o like nesse vídeo. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal, pessoal. E vem com a gente, que aqui é cheio de vida. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link pra vocês de outro vídeo no nosso vídeo da Roça. Só clicar e assistir. Gente, obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu, um abraço. Prazer, viu? Até mais. Aí, pessoal, do Elite do Stilink. Dedicar essa captura aí a vocês, ó. Tá aí o bichão, ó. 30 quilos de carpa, carpa cabeçuda, pego no Stilink. A prova aí que a nossa categoria dá certo. E a gente é capaz de pegar a peixe grande aí. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tá na linha, pessoal. E é monstra. Hi, hi, hi. É monstra. É monstra. Meu Deus do céu, o tamanho. Deixa eu já tirar. Tirar outra aqui pra mim. Essa mentira. Tá na linha. Tá na linha.